Fala galera, aqui é o Abut do vídeo de hoje e estou aqui de volta com mais um vídeo de Soul.io Esse jogo que foi um grande sucesso no canal, o primeiro vídeo teve mais de 150 mil visualizações Eu joguei um monte, to pro no jogo, to jogando demais Comprei algumas skins maneironas e a gente vai jogar com essa skin maneirona aqui Da bolota cumulona de 3 olhos Vamos escolher a skin, vamos ver que cor A skin amarelona bonitona, seleciona Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E me seguir no Instagram que é esse Instagram aqui Ou o primeiro link da descrição Bora dar um play e bora jogar Começando aqui a partida, eu nasci bem pequenininho Mas o objetivo da partida vai ser chegar a 15 mil pontos e ficar do tamanho da tela Eu quero ficar muito gigantão, só que pra isso vai levar tempo 15 mil pontos é bastante Se eu passar de 15 mil pontos, eu vou tentar bater o recorde do jogo Serei mais ou menos uns 25 mil pontos Nunca vi ninguém chegar a tanto ponto assim Vamos comendo, preciso comer bastante massa pra chegar a 15 mil pontos Primeiro objetivo, primeiro lugar Depois o segundo objetivo, chegar a 15 mil pontos E o terceiro objetivo da partida Pô, sai daqui cara O terceiro objetivo da partida é chegar a 25 mil pontos Não sei se eu vou conseguir, é bastante hein velho Tô comendo a migalha, sai daqui cara Velho, tá bem disputado o jogo desde a última vez que eu joguei Porque tem muito mais gente jogando Tem muita gente jogando esse jogo Sai daqui cara Ó, tem o fantasminha, pra quem não lembra ou quem não viu o jogo A minha gameplay, o fantasminha consegue comer todo mundo Você pega o fantasminha, é um bichinho super rapidão E consegue tirar a massa de todo mundo Peguei o fantasminha velho, e eu sou muito rápido agora Se eu chegar em qualquer um, eu consigo comer ele Se eu jogar a bombinha no fantasminha, o fantasminha fica super lerdo Vem aqui ó E executa Matei o aceracã, beleza Ó, esse cara aqui tá bem pequenininho Daqui a pouco eu consigo comer ele Tá o fantasminha ali, ele virou fantasminha Se ele chegar perto de mim, ele consegue me devorar velho Corre Corre velho Sai daqui Zacarias Sai daqui cara Quase que fui devorado Tá muito frenético esse joguinho Achei A estrelinha cara Cresci já Chegando a mil pontos, tudo fica mais fácil A gente consegue achar outras bolotinhas que a gente consegue comer E tudo fica bem mais fácil Comi Quase Achei que eu ia conseguir Ó, a estrelinha Agora eu consigo Eu tenho que ir pra cima daquele cara lá Tô com 1200 pontos E eu vou pegar aqui o fantasminha pra correr Que eu quero ir pra cima daquele cara lá Aqui velho Não, eu não quero devorar ele Eu quero ir pra cima desse cara aqui, ó Não Nossa Não consigo devorar ele ainda Esse também não Tá todo mundo do mesmo tamanho Não, cara Eu não sou besta, né Você não vai conseguir me comer fácil assim E é jogador profissional Au Meu Deus Que que é isso Tá todo mundo jogando bem demais Esse joguinho aqui O primeiro lugar tem 7 mil pontos E eu quero logo Chegar em primeiro lugar Vamos ver se eu vou conseguir Aqui a estrelinha Pega antes que os outros peguem Beleza Não, eu quero comer toda essa massa aqui Primeiro Depois eu pego o fantasminha Eu nem quero pegar esse fantasminha Só atrapalha só Olha só, cara Eu tô sem bomba Eu preciso de bomba Velho, eu preciso muito de bomba Comi, boa Aí, consegui uma bomba Porque eu comi alguém Eu acho que quando a gente devora Algum inimigo A gente ganha uma bomba, hein Que legal Ah, cara Você não pegou o fantasminha Você se lascou Porque você vai morrer Quarto lugar 3 mil pontos Cara Já tô crescendo bem rapidão Estou bem próximo aí Já dos 15 mil pontos, né A Rebeca tá brincando comigo aqui Ela acha que ela é espertona Nossa, velho Fantasminha devorou um cara gigantesco Que medo Nossa, ele tá grande Caraca, velho Eu achei que ele tava menor que eu E ele tava maior que eu Ai Sai daqui, velho Que cara chato Que cara chato Uh, comi Tô em segundo lugar Boa Tô bem próximo do primeiro lugar Que é o Aceracan Vamos chegar em primeiro lugar, galera Rapidinho Vamos chegar Vou pegar aqui o fantasminha Ah, cara E vamos próximo aos caras aqui Próximo a ele Não, velho Não me atrapalha, né, cara E vamos devorar Ó Aceracan aqui Se lascou Não O cara vai pegar o fantasminha Vai tentar mesmo, cara Você vai tentar mesmo, Aceracan Come Nossa, tem um cara de 6 mil pontos aqui, velho Come outro Sai daqui, cara Meu Deus Boa, boa, boa Agora vamos atrás dele Ele deve ter um monte de bomba Ele tá com 10 mil pontos É melhor ficar longe desse cara aqui Que ele tá muito grande 1.400 pontos Quando chegar a 10 mil pontos Eu vou falar a nossa palavra secreta Cara, eu tenho que chegar em primeiro lugar Esse cara aqui tá tomando o meu primeiro lugar Boa, consegui Não, 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 não Velho O cara me morou Velho, eu não vejo esses fantasminhas chegando Velho, olha o tamanho desse cara Ele tá com 15 mil pontos Eu tenho que passar esse cara Eu tenho que pegar o cara de 4 mil pontos Tô chegando próximo a ele Tico olhar pra ver se tá vindo fantasminha Tô muito grande 11 mil pontos Não, 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 não Ai, velho Voltei a 7 mil Meu Deus Cara Foi eliminado Tô em primeiro lugar Pelo menos isso Nossa Cara Já tô em segundo de novo Meu Deus Tá bem difícil esse jogo Sai daqui Sai daqui Sai daqui Quase que ele me pegou 8 mil pontos Tô em primeiro lugar Quase do tamanho da tela O Ryuji Que tava em primeiro lugar Tá em segundo Eliminei o primeiro lugar Boa demais Tô isolado Em primeiro lugar Até agora Cheguei a 11 mil pontos E tô querendo chegar a 15 Vamos lá Vamos tentar achar o segundo lugar Não Vamos pra cima dele O que eu vou fazer? Eu tenho que Eu quero pegar esse cara aqui O que? Esse cara conseguiu comer Eu acho Não, agora eu não consigo mais Ele devorou um cara gigantesco Morreu Vai Encurralei ele É o aceracã Esse cara é bom Vou comer ele Devorei Devorei 10 mil pontos Galera Seguinte Quem assistiu O vídeo até aqui Vai comentar Aí embaixo Nos comentários Bolota Zoiuda Por quê? Porque tem 3 oias A bolota Então comenta aí embaixo Nos comentários Bolota Zoiuda Fechou? Vou dar um like Vou responder a tua pergunta E tudo isso Tô com 10 mil pontos Nossa São tamanhinhos Eles são muito pequenos Não dá nem pra ver Nossa Cara Me devorou tudo Cara Tá muito disputado Tá muito difícil Muito difícil E o mesmo Comi Comi ele Voltei 10 mil pontos Meu Deus É muito difícil passar 10 mil pontos Olha os caras Vou encurralar tudo Eles Vou encurralar tudo E Não Véi Não Véi Voltei É o último Meu Deus do céu Cara Que joguinho difícil Que joguinho difícil Tá muito difícil Esse joguinho Tá muito difícil Galera Seguinte Esse joguinho aqui Tá muito difícil Meu recorde Foi 11 mil pontos Mas galera Quem gostou Deixa aquele like Muito obrigado Por assistirem Eu consegui chegar em primeiro lugar Consegui ficar no tamanho da tela Só não consegui 15 mil Nem 20 mil pontos Mas na próxima partida Eu juro que eu vou conseguir 20 mil pontos Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e tchau Bobe Boa 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri